O passo Números é o Regenerador Instantâneo. O passo 2 é a Nutrição Intensiva. Para finalizar, o passo 3 é o Cristal de Queratina. Vamos ao primeiro passo do Extramap. Vamos aplicar o número 1, que é o Regenerador Instantâneo. Finalizei o primeiro passo. Devolvi força e resistência. 5 minutos de pausa, vamos para o segundo passo. Nutrição Intensiva. Esse é o nosso passo 2. Ele devolve brilho, maciez e malhabilidade. No passo número 1, devolvemos força e resistência. No passo 2, brilho e malhabilidade. Agora, no passo número 3, que é o mais importante, vamos aplicar o Cristal de Queratina. Fácil, não é? Eu adoro produtos assim. Apliquei os 3 passos na cadeira. Agora é só esperar 15 minutos e enxaguar. Agora é só serem suiksi tá! Fácil, não é? Legenda Adriana Zanotto